Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gríngor aqui no canal do Zang Então na última parte a gente veio aqui no Monte Aracnas para transformar mais um orc em vassalo E agora estamos sendo atacados pela galera aqui do extremo leste-sul No caso, sudeste, exatamente, sudeste E vou ter que botar o Gríngor aqui para dar uns papos nessa galera aqui, que eles estão folgando comigo Então o Gríngor sobe para cá Esse meu exército pode se matar aqui para machucar esses caras aqui Aqui eu estou com medo de perder esse meu vassalo que eu acabei de pegar também na última parte Porque o Belegard desceu aqui e ele não está querendo atacar os orcs selvagens daqui que ele está em guerra Ele está querendo atacar o meu vassalo que está mais fraco Então, eu vou tentar eu vim aqui atrasar ele, porque senão vai ser complicado Ó o cara com 8 picks está nível 4, muito bom A redução do... uma manutenção que seria interessante, mas não tem muito Javaleiro ainda Colocar um negócio para recrutar o Javaleiro que seria interessante Tem cara que é a Asgalk também, porque eu perdi duas cidades Triste, enfim Vou melhorar o Drinho Hakaz com Muralha, tem que colocar a Muralha no máximo de coisa possível Senão não rola Coloca isso aqui também É o dipósito dos saques Os ermos são bem, o nome já diz tudo Portanto, quando você consegue muitos spoilers, precisa de um lugar seguro para guardá-los Aí a gente ganha alcance de movimento de campanha aqui para andar nessa região inteira Eu acho, né? É só na região, então é só indo aqui com o Hakaz, mas de boa E aí eu estou descendo com as redes de Goblins aqui que a gente montou também na última parte Para atacar esses mortos-vivos aqui Que decidiram vir atormentar a gente Eu não consigo pular para o outro lado aqui, né? Então vem aqui por cima mesmo Vamos lá, fura-trepa Você vai furar umas trepas de morto-vivo lá E o Musg está aqui recuperando o exército dele Que a gente pegou uma cidade aqui na última parte, né? E também a gente transformou os Mãos Sangrentas em Vassalo Vamos ver se a gente consegue atrapalhar aqui os nossos inimigos Seria muito bom Passando o carro do ovo na rua aqui Clássico, né? Você tem que vir aqui, ó Tá, vamos passar o turno Lembrando que você não precisa terminar o vídeo Para já deixar o seu joinha aí no vídeo Se inscrever no canal caso você não esteja inscrito ainda Por algum motivo que eu desconheço Ou caso o YouTube tenha removido sua inscrição Porque eu adoro fazer isso com as pessoas E... Olha lá os links aí na inscrição também Caso você não esteja no Discord do canal Tem o link aí embaixo para você participar Mais ativamente da comunidade do canal Conversando com os outros inscritos Conversando comigo Quem sabe marca-me de jogar alguma coisa Então entre lá que acho que você vai gostar É, realmente está vindo para cima com tudo aqui do meu vassalo Então isso Eu não tenho força para defender ele Mas o orc está machucado, velho Bom, a gente já falava sobre a sociedade dos orcs Começando aqui com a frase de um fazendeiro camponês Eles não cultivam, eles não criam Mas os clubes são os cutelos E eles não negociam Eles apenas matam para roubar De que servem eles O imperador deveria mandar o exército para matá-los todos Orcs e goblins vivem em inúmeras tribos bárbaras Espalhadas por vastas regiões dentro do mundo conhecido Existem algumas tribos que incluem apenas goblins ou apenas orcs Mas a maioria inclui ambos Nessas tribos mistas Os orcs sempre dominam os goblins menores e mais fracos As tribos dos goblins não tem orcs Pois qualquer orc que se preze Rapidamente se tornará o chefe da tribo A liderança da tribo quase sempre pertence ao indivíduo maior E mais forte Que imporá seu domínio por qualquer meio necessário Os rivais são derrotados em lutas selvagens E a maioria das lutas não deve ser justa Existe uma ordem natural dentro da vida pele verde Que é consistente em quase todas as sociedades tribais Que eles ocupam Por exemplo As tribos são frequentemente construídas Sobre um sistema de semicastas Dividido entre os orcs e goblins Os orcs formam uma casta guerreira de uma tribo Fornecendo-lhes proteção Liderança e guerreiros Enquanto os goblins formam uma casta geral de trabalho Fornecendo-lhes algo próximo a artesãos Vamos lá se defender dos scavens Perder o mínimo possível Porque está vindo aí o exército do bom depois Ok Deu tempo deles conseguir bastante coisa de cerco aí Acredito Tá, temos duas torres aqui Duas torres aqui Aqui só tem infantaria Então o maior parte do exército deles está do outro lado ali Os meus arqueiros conseguem bater na ratalha deles Mas eu vou deixar dois rapazes aqui E um goblins no portão Só por garantia Só para saber qual grupo que eu peguei Também pegaram o arite? Não Então eu vou deixar três arqueiros orcs aqui Poderia deixar mais dois aqui também Para tirar a galera que está ali atrás Só para machucar menos rapazes possível Então deixa aí Coloca aqui um goblins no portão Outro também Esses arqueiros goblins Pode colocar aqui Então os rapazes Fica aqui atrás para dar um apoio Boys Me and the boys Tá, acho que está todo mundo posicionado Então não Força das aranhas Aranhas Fica um grupo aqui Se bem que Ah, não posso usar máscara moça Eu estou muito tentado A sair com as aranhas ali fora Para sair lá fora É complicado, né? Para pegar a catapulta deles Acho que é isso mesmo que eu vou fazer Vamos focar os tiros aqui Nos outros roedores Tá, sai da frente aí Goblins Se não vocês vão só atrasar Aí, passaram Fecha o portão de novo Tá, pode rushar lá na catapulta Garrapeste Sem problemas As flechas já começam a cair Error boys Tira as flechas neles, rapazes Não precisa ficar comemorando não Precisa tirar a flecha mesmo Beleza, estamos alcançando Só tirar as catapultas jogadas aqui O pai colocou Um lugar que não podia Tá, sai de perto aqui Está vindo um grupo de Esse galera aqui atrás, mano Nossa, por que eu não mexi vocês? Achei que estava tudo em posicionado já Eles desistiram de vir atacar a gente Então, continuam matando a catapulta deles O importante é que já quebrou, né Mas agora uns outros roedores Para cuidar aqui Tá difícil matar aí, galera Catapulta, pô Tá, vem ajudar aqui vocês, rapazes Vocês podem partir para a agressão aqui Vocês posicionam aqui para tirar nos caras aqui Tá, quatro unidades restantes Está ótimo Vem pegar os corredores noturnos Essa magia sempre maravilhosa Nos atrapalhando, né Foca no profeta deles Como é que estamos aí, Goblin Defendendo os portões Eles são antigranha Mas não são maravilha de combate, né Mas Vamos fazer a função deles E aí, estão matando uns outros roedores? Então, deixa um aqui no meio Que aí a galera esbarra nele Você sobe lá para ajudar Corre, meu filho Isso é flanqueado, cara Isso Aê, acabou Só deixar bloqueada agora a saída da cidade aqui Que a gente consegue perseguir várias Ah, só dar uma acelerada aqui Deve ter bloqueado mais para lá Agora já foi Que aí faz eles correr para o outro lado Acho que o melhor jeito que você vai perseguir dentro de cidade é esse aqui mesmo Você fecha as saídas Aí eles desballam no seu exército Ou fica bugado em um lugar E você manda outro grupo para pegar eles Tipo agora Eles estão presos ali, não tem para onde escapar E eles ficam andando de lado para o outro Eles não conseguem encontrar uma rota para fugir Aí você vai e manda outro grupo atacar eles Enquanto os outros continuam fechando a saída Aí você consegue perseguir mais unidades Então é bem interessante Acho que é o melhor método para perseguir na cidade Agora parece que eles desistiram Estão eu tentando ir pelo portão Ah, eles tentaram passar aqui mesmo Mas barraram na nossa parede aqui e morreram Beleza Ok, a gente perdeu pouco Então acho que dá até para se defender do bom Se ele atacar aí Vamos jantar ainda para repor mais ainda Que a gente perdeu Ok Bom, aparentemente a rebelião atacou Tritura Moro Dedo aqui, né Eu vou aproveitar e melhorar aqui o maciço de granito Que é para a gente construir muralha aqui Vamos pular para cá Ver se o do bom vai querer continuar brigando comigo Com o gringo do lado dele Se ele vai querer encarar Eu duvido Mas vamos ver Ó, meus ossos não atacaram a cidade ali ainda Tá, é subterrâneo mesmo que vai mais longe Também para cá Realmente não queria ter que comprar a cidade deles de novo Fracassos, realmente não é um bom momento para fracassar agora, meu querido Bom, pilhando eu ganho... Tem posição É 9% E ainda atrapalha esses caras Ahn, coloca... Tem nada que dar reposição aqui, né Vou colocar a pilhagem também Porque a pilhagem é o jeito mais eficiente de ganhar dinheiro com o povoado Tá mais jogando de orc Se eu não me engano tem a construção lá, né Essa aqui 2% de posição E já ajuda Tá, com esses 9 mil O que que eu vou fazer? Ahn... Bom, aqui eu já estou construindo muralha Forta... Aqui Ahn... Aqui já está melhorado o nível Aqui já vou colocar nível 4 por aqui meses depois Então não vou gastar aqui Obediência já está construída Quem carregou o Hood? Estava pensando em ter que colocar por uma função de obediência Mas não acho que não compensa É melhor melhorar a cidade mesmo Sei que o cara do Monte Arachnus aqui está putaço Indo para cima do Kroger, eu acho Bom, vamos passar a Karakzorn aqui para os nossos vassalos agora De Arachnus Agora que tem guarnição Que aí eles não vão perder Não vai afetar minha renda porque eu não estou nem cobrando renda ali Então Karakzorn, Arachnus É de vocês Certo? Espero que vocês ganhem muito dinheiro Quanto que eu estou ganhando de vassalos? Quase mil A edição de manutenção para infantaria com lanças Seria muito bom A edição de manutenção é sempre bem vindo, afinal de contas Espero que funcione os goblins da montanha lá do mod Ok, já me ajuda Bom, no próximo turno eu lembro que um dos meus vassalos vai atacar aqui essa cidade Ela colocou um nível 1 de guarnição aqui Nível 2 no caso, que é o primeiro nível Então eles não vão conseguir pegar de primeira Mas se eu atacar junto eu acho que está tranquilo Senão eles vão morrer no próximo turno para ela Eu sozinho também não consigo atacar Então espero que ou eles façam o cerco Ou que eles ataquem comigo depois Acho que é só passar o turno agora mesmo Ao contrário das crenças populares Os pele verdes possuem algumas formas de agricultura e pecuária Esses trabalhos são geralmente dedicados aos goblins Mais particularmente aos goblins da noite Que são conhecidos por cultivar fungos como alimento e remédio Além de serem os guardiões das tribos de javalis Lobos, aranhas Ou mais predominantemente os squigs Não, Belegar, não faça isso Não Ah, que merda, velho Meu vassalo, mano Ah, velho, agora eu fiquei triste, hein Pô, justo o vassalo da invasão ainda Belegar estava quieto até focking agora Aí você decide fazer o que eu chamar o cara em vassalo Aí eu acordei Opa, acordei, guys É se ferrar, né, mano Chato, né, eu não posso descargar a minha diversão Além do domínio natural do forte sobre o fraco Há pouca ou nenhuma semelhança de ordem na maioria Se não em toda a sociedade pele verde Brigas são extremamente comuns E o assassinato e a morte São apenas uma parte simples da vida tribal Como tal, as sociedades pele verdes são extremamente instáveis E são propensas a disputas constantes Mesmo que sejam apenas entre um pequeno grupo de indivíduos Tribos pele verde As tribos pele verde formam a própria base de sua sociedade E são o estágio mais próximo da civilização que elas podem alcançar Existem inúmeras tribos de pele verde vivendo em diferentes partes do mundo de Warhammer E esse número frequentemente flutua quase diariamente A população tribal pode às vezes variar de meras dúzias de indivíduos A tão grande quanto uma vasta horda Ó, eles conseguiram atacar muito bem Não é pra vocês pegar a cidade É só pra vocês atacar mesmo, tá? É isso aí Vem aqui só encher o saco Cala a boca, conselheiro Arenito da Arábia Os seus comerciantes se superaram Surgiu no mercado uma profusão de materiais de construção excelente O que reduziu os custos das obras Tá, é hora do ar dos pele verdes Os orcs se reuniram em números abastados Eles precisam colocar a maior quantidade de regiões Sob o controle implacável de Gringor quanto possível E se acalmar a Gork e Morg Fará com que o nome de Gringor seja lembrado para todos sempre É isso que a gente quer É isso que a gente vem buscar Tá, aparentemente o preso vermelho atacou e morreu Aí veio aqui o Gorbagi, atacou e terminou de matar, né? Pelo que eu entendi aqui Só espera que ele não pegue a cidade Então Gringor, vamos atacar esse cara chato aqui Eu vou lutar porque se tritura a mão no dedo Se bem que... Ah, eu vou lutar, vai Ok, a batalha de gargalo É, acho que eu não lutei em uma dessas ainda na campanha Então, muito bem-vindo Eu adoro batalhas de gargalo Estão muito divertidas, meu Muito divertidas, de verdade Não é nem sarcasmo, velho Tá, vamos colocar os rapazes aqui Rapazes de lança aqui Que o ideal é deixar eles no gargalo E ficar atirando com a catapulta, né? Você espera aqui Gringor Linha de frente Sim, eu sei que você é o Gringor É... Orques negros Fiquem aqui Junto com um grandão aqui O outro grandão fica aqui E o outro eu vou colocar do outro lado Porque aqui já acabou o espaço Rapazes aqui Javaleiros Ainda tem rapazes É muito rapazes, velho Vou colocar isso aqui, velho Tá, começa Pause E... Vamos para cima Vocês podem atirar aqui nos arqueiros deles Sem dó nem piedade Vamos punir esse tritura-dedo aí, velho Tritura-mono-dedo Sei lá como é o nome desse cara, velho Sei que não vai sair vivo Então o nome dele por mim pode ser até cadáver Lá vai subir uma galera dessa montanha aqui, hein? Nessa visão que o Gringor não está tendo, né? Vamos ver, vamos ver Gringor Sobe as dunas e se depara com um vasto exército de orques selvagens e parte para cima Vamos cercá-los Agora E tem javaleiros os orques, né, velho Continua mirando nos arqueiros aí que vai dar tudo certo Vamos dar um Uá para todo mundo aí Tritura-mono-dedo Você já era Bom, vamos lá ajudar os nossos queridíssimos aqui Cadê os orques negros? Perfeito, vem para cá Vocês aqui Vocês aqui Orques negros Ficam aqui Vamos acompanhando aqui Vamos dar ali, rapazes A pena que eu consegui transformar você em vassalo Tudo bom E nem vou conseguir, porque você não tem cidade Mas o nosso Uá aqui é monstruoso Tá, esse aqui já morreram todos Isso better be good Só mandar a galera perseguir aqui Tem uns arqueiros aqui ainda Insistentes que eles vão ganhar, né Vão ganhar sim, pode confiar Por que tem uma pirange dos homens lagartas ali atrás, velho Você tá o negócio para cima dos homens lagartas, né Que é a gênese Lá vem os goblins Lá vem os indesejados E foi... Pou Adoro essa catapulta Ainda não desistiram? Caramba, vocês são insistentes, velho Agora sim Alguns já até desistiram de perseguir aqui já Sei lá por que É estranho porque, tipo Você tem visão de todos Normalmente quando a unidade para de perseguir É porque ela perdeu a visão Só que aí você ganha uma batalha Ele manda perseguir E às vezes do nada a unidade para Tipo, a outra unidade você mandou perseguir E não sumiu ainda Então por que eles pararam? É bug mesmo Bug que perseguem isso aqui já Só machucar aqui uma galerinha Sei que nem preciso, mas Olha, os javaleiros estão ganhando experiência Tem hora que ganha, tem hora que não É bizarro, né? É, mas estão ganhando experiência Está descendo Tá, já está bom Ok, menos um problema aqui para lidar agora Brigadores de ossos O chefe de guerra Nuzgat e seus rapazes preferem ir para atacar à noite E forçar o inimigo a atacá-los ele de perto Onde os rapazes podem esmagar as cabeças deles Arrastão dos presas partidas Já valei os orques grandãos Os maiores, mais maligres e mal-humorados dos grandãos Esse arrastão de elite vai te esmagar e pular nos pedacinhos depois Escudo encantado A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portatador ganha a proteção desse ser Especialmente contra inimigos armados com projéteis Brigador Mor Os orques gostam de uma boa brigalhada na arena local Brigador Mor casa as lutas e deixa na dica sair das regras Tá, Gringor Vamos colocar para você aqui Filhagem de novo Ataca ele de novo Só para terminar de matar aí Já vou recrutar esses rendimentos anomados Então vou fazer uma mudança aqui nos nomes Pessoal, peraí Orques selvagem cutucador Nós ainda pegamos aquele bicho desolgado Atrás do cutucador Do monte destruído Brigador Mor de novo Esculpidor de carranca Aquelas carrancas de Gork e Mor Que nos acabamentos dos peles verdes Alguém tem que esculpir, né? Justo Então, aqui que tínhamos pedido pra... Cadê? Aqui, ó Nos segundos maior mais durão Eu vou botar de volta para... Orques grandãos É, orque... Esses orques grandãos Aí... Eu vou voltar aqui para a minha região Certo? Só deixa eu botar outro ponto aqui O Borgut também É... Coloca aqui liderança Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar um desses rapazes Vou recrutar esses aqui do rendimento anomado Que são muito melhores, né? Agora esses aqui vão ser os segundos maior e mais durão Durão Só cabe segundos maior e durão Pronto Tá E... Vou pegar esse javaleiro aqui também Para ter duas cavalarias no exército Pronto Agora nosso exército está muito mais forte, né? Dois orques negros Um já é um problema Imagina dois Agora A gente vai vir aqui Chutar uns lagartos Você Tenta vir aqui bloquear o belegar Porque senão ele vai ficar me incomodando Boa Conseguiu Subterfúgio Um bichinho inteiramente inescrupeloso Imoral Traiçoeiro de pele verde É um gorde Tá Coloca catar Coloca a reposição aqui Continua fazendo sua reposição aí, meu querido Que o negócio vai ficar tenso Se o belegar decidir pular aí Hum... Tô com 14 mil No que que eu vou gastar isso? Ah, não posso tacar aqui, né? Bom, cara de tome Construir esse daqui Pra gente ganhar aí o... Mais renda de spolios Pode melhorar a guarnição de cara que é as gau aqui Pra melhorar a torre Assim a gente fica mais forte pra defender Tesoura aqui também É uma boa Ah, antes é uma atenção de javaleiros, lobeiros e haranheiros Pode ser E aqui vamos deixar construir um negócio de javaleiros Aí vai sobrar dois slots Do qual eu vou colocar Provavelmente aqui o de monstros, né? E o de catapulta Beleza, acho que foi todo mundo Vou dar uma parada aqui de ficar Atacando aqui as regiões do Império No momento, porque Além de não estar me dando nada Se eu saquear ali agora, né? Não compensa Machucar ainda mais o meu exército Tem que recuperar pra caso O Belegar Decida vir me atacar O que eu acho bem difícil Porque ele tá bem machucado também Mas ele tem os fantasmas Os fantasmas são brincadeiras Vocês já sabem disso Porque Provavelmente Se você está assistindo essa campanha Você deve ter assistido a campanha do Belegar Provavelmente Eu sei que nem todo mundo Assiste todas as campanhas O que é normal Porque nem todo mundo Gosta de algumas facções Então eu entendo perfeitamente Não Não acho que eu estou reclamando Mas se você assistiu a campanha do Belegar Você viu O quão roubado Esse fantasmas são no campo de batalha Essas tribos são muitas vezes compostas Por várias multidões de pele verdes Cada qual geralmente contém a mesma espécie Os pele verdes frequentemente se orgulham Tanto de sua tribo Quanto de sua turba Sentindo-se superiores ou melhores Enquanto todos os outros São considerados fracos e inúteis em comparação Embora a maioria das tribos Seja muitas vezes a mesma Em sua aparência e sociedade Certas tribos possuem uma cultura única Que as torna indistinguíveis Para outros pele verdes Normalmente essas distinções Também podem contribuir Para a nomeação da tribo Entre os orques e goblins Lendas ou tradições tribais Que capturam sua imaginação limitada Peraí que eu tava prestando atenção O que tá acontecendo aqui Mas basta lá pra gente a gente perdeu Lendas ou tradições tribais Que capturam sua imaginação limitada Tendem a criar nomes populares E tribais populares Não surpreendentemente Esses são nomes ameaçadores Que promovem a violência Como quebradores de ossos Maga cabeça Pisa na cara Orques em particular São conhecidos por Irem à guerra Sobre quem recebe os direitos De nomeação de uma tribo Assim como diferentes culturas tribais Existem também diferentes tribos Que consistem inteiramente De diferentes subespécies de pele verde Goblins da noite Goblins da floresta Orques selvagens São amplamente conhecidos Por sua tendência A se formar em suas próprias tribos Ao invés de se juntarem A tribos que incluem Uma infinidade de outras espécies De pele verdes Ok, vai ter uma rebelião Me diz que vocês não pegaram a cidade Por favor Nossa, muito obrigado Eu estou muito feliz com você Gorbadia, sério Você me irritou bastante Um tempo atrás Mas agora eu estou muito feliz Que você não pegou a cidade Muito obrigado Tá, agora eu posso reconstruir Essa bagaça aqui E botar uma guarnição Vamos melhorar os Goblins Então eu coloco aqui Presença aspiradora Maioso Continua atrapalhando aí O Belegar Tá, agora a reposição está boa Aqui a gente constrói esse negócio aqui Aqui Obediência Crescimento É, o exército do meu vassalo Não sei o que aconteceu com ele Acho que ele voltou Bom Gringor, vamos descendo O Kroger duvido que ele tenha Uma coisa muito preocupante Pra gente ter que Se preparar mais pra lutar Eu acho que está de boa Ih, as pilhagens aqui estão horríveis Mas tem uma pilhagem muito boa aqui Você está em guerra com o Kroger, não está? Interessante Poderia ele pisar na Copa de Prata Antes, na real, né? 20 na guarnição Parece um desafio bom pro Gringor Quantos povoados o Kroger está? 7, é Ele está bem mais forte E vai demorar muito mais pra pegar ele A Copa de Prata só está com 1 Eu posso lá atacar ela Será que eu poderia trocar a humanidade sua Por um arque grandão? Vai demorar 4 turnos E vai demorar uns 2 pra recuperar o exército Não compensa Os Trolls também devem ser 4 turnos, né? Aí é zoado Tem que voltar pra recuperar Tem que devastar a Kendorff aqui também Saber, eu vou pirar de novo Estou nem aí Só pra eles aprenderem a Ficar quietinho na cidade deles Não vim se meter em assunto de orc Pirador em série Todos os goblos são ardilosos Mas privaram os mortos Suas riquezas É uma arte para esse aqui Isso aí Vai ter... Mas essa cidade não vai ter nada, velho Só caos, só Instabilidade Só caos Parece que estava jogando a outra campanha, né? É... Vou melhorar aqui o anjo de ferro A guarnição Aproveitar esse dinheiro que entrou aí Beleza Aqui não dá pra construir guarnição, né? Só pra ver se dá pra melhorar a torre Então, não sei Vai demorar 7 turnos ainda Pra poder melhorar a penhasco negro Infelizmente Você pode vir aqui, ó Atacar a Razetra No momento a gente está em guerra Com ninguém que está aqui na esquerda Mas pode ser que a gente entre em guerra Depois com esses... Elfos aqui Enquanto eles estiverem brigando Com eles da tumba aqui Acho que eles não vão querer vir pra cima da gente Tá, faço o turno Isso geralmente decorre de sua cultura estranha Que pode ser vista como estranha Por alguns pele-verdes Mas geralmente eles simplesmente não suportam A presença de outros pele-verdes Pacto de negressão Não, obrigada, Kalida Estou meio ocupado Vamos agora pra algumas tribos De nomes notáveis Dos orcs Algumas não estão traduzidas Então eu vou tentar traduzir aqui O pé da letra Já que o inglês dos orcs Não é dos melhores pra traduzir, gente Então temos aqui Os rapazes do Sol Sangrento Tribo da Garra de Ferro Que é essa do meu... Do Gorbad aí Tem uma aqui que está escrito Uma tribo presa Não sei o que é Mas deve ser O presa quebrada Talvez Tribo dente quebrado Orcs roto azul Que eu acho que são os víboras azuis Que o jogo colocou Orcs de caninos vermelhos Tribos goblins simples notáveis Goblins do machado quebrado Goblins do nariz quebrado E a nareba quebrada, né Tribo de Olhos Que eu acho que deve ser Não, não é o Evermay Pode ser o Evermay, talvez Tratado de paz Bom, por enquanto eu vou aceitar Mas só enquanto eu bato no Belegar Já que eu estou com os meus exércitos Meio longe Mas depois a gente vai voltar A bater em cara que rir Não se preocupe Tribo da nuvem vermelha E os goblins de olho amarelo Tá, o Musi ganhou um A aqui Muito bem Agora, quanto de guarnição que tem em Everlande? Everheim, quer dizer Tá, eu queria muito pedir pra você atacar lá Meu querido Só que a gente não tem visão no momento Mas a gente pode providenciar a visão Então vai lá Quanto que a gente ganha de pilhagem ali? Cinco mil? Bom, eu fico atrapalhando o Belegar Pra ele não atacar minha cidade ali Enquanto eu estou indo Pro outro lado Atacar ali os Império Que vem me mexer o saco Bom, Montanha Sombria Já pode melhorar você aqui Gringor Vamos pular pro outro lado aqui Vamos em direção aos Teotocopa de Prata Ok É, Gorbad Seria bom se você fosse ali Atacar o Belegar Ao invés de ficar aqui Na verdade você pode entrar com essa rebelião de caras a caraca Aqui, ó Tem guarnição e tal Mas Melhor não Não vacilar, né Porque vai que dá louco a guarnição igual eu penso comigo Eu vou ter uma desada daquela rebelião, velho Bom, aqui Próximo turno dá pra colocar uma muralha Mas eu não vou colocar aqui Eu vou querer colocar no maciço de granito Que é a cidade mais vulnerável que eu tenho aqui Já que tá fazendo fronteira com alguns inimigos Enquanto tem a sombrida vai demorar Pra conseguir construir alguma coisa Então Passamos o turno Tribos notáveis de Goblins da Floresta Goblins da Floresta da Aranha Negra Que acho que são O Veneno Negro, né A tribo aqui Que eu tinha transformado em Vassalo Tribo da Morte Rastejante Tribo Presa Do Pesar Tribo Garra de Aranha Tribo Goblin Estragado Tribo Veneno Vermelho Agora eu fiquei na dúvida Se essa aqui é a Veneno Negro Ou se é a Aranha Negra Eu não sei Enfim Pega subindo o caminhão aqui com tudo Tribos Goblins notáveis de Goblins da Noite Lanças Sangrentas Vai pedir paz Olha, é 1.800? Espera que eu vou ganhar 5.000 na sua cidade Então não tô interessado É Tribo de Lança Sangrenta Lua Tortinha Presa Lunar E Tribo de Olho Vermelho Ok Vamos agora aqui falar Deixa eu ver se dá tempo na verdade Que a parte militar aqui é bem grande Então acho que eu vou deixar pra ler na próxima parte É Na próxima parte a gente lê aqui a parte militar Mas só falta falar da parte militar As unidades e tal Os personagens importantes E a gente vai ter encerrado aqui a parte do 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 Dos Orcs É, a Veneno Negro foi destruída Mas já tinha sido destruída Entendi não É óbvio que isso é up de paz né Quando você vê me atacar Que tava tudo desprotegido Aí é uma maravilha Aí quando você vê o Gringo na sua porta Berrando Aí Põe o rabo nas pernas e volta né É O Gringo também ganhou um Uá Excelente Cadê o meu Uá? Ah é uma deve atacar a cidade né Severo Perfeito meu senhor O povo respeita Semblantes de taciturnos Passou vários turnos E o povoado com baixa obediência Tá Vem aqui 6.700 Aqui ó De graça Vamos pilhar Ruína dos humanos Mate os todos Que eles sejam recebidos De braços abertos Pelos falsos deuses Que tanto veneram Tá Vamos voltando aqui agora Açougueiro Dilacerando dedos Para pegar anéis Decapitando para arrancar armaduras É o próprio açougueiro Põe a imortalidade Para o Musg Mereceu né Quem quer viver para sempre Por incrível que pareça A maioria das pessoas não tem interesse Pois é Imagina O Que deve ser Viver para sempre Tá Vem pra cá Conde Elwad Meu amigo Como é que você está recrutando O guarda da tumba assim Ah tá Você tem a construção Por incrível que pareça Pegou a pata prata Monta um exército muito bom Estou surpreso Melhor a cara Guilhude aqui Acho que por enquanto Não faz mais nada Não tem sombria Não dá para fazer nada Poderia aproximar aqui Para ajudar no circo Mas eu já vou ter o exército Do A do Gringor Então eu poderia descer Esse carinha aqui Para me ajudar A bater no Kruger Com dois exércitos Para ser mais rápido Então Vamos descer aqui Vamos melhorar a obediência Aqui Oito picos Construir aqui O curral de javali Quando um chiqueiro Vira fazenda Corar muitos javalis nele Faz sentido Não consigo bloquear O exército aqui O chamaco subiu de level Coloca Maldição da lua Marvada de novo Mão sangrindo O que vocês estão fazendo Só por curiosidade Nada Uma pena que eu não tenho Visão das cidades menores Do Do Belegar Mas acho que vocês conseguem Atacar a Karakiazor Se vocês conseguirem Pegar a Karakiazor Dele Seria Uma maravilha Oxe Mas vocês nem se mexeram Que isso Não precisa atacar A rebelião ali Tá Aí vou recuperar De novo O exército do Musg Aqui né Se vai precisar Mas acho que Nesse turno Vai dar pra A gente tacar a Lâmia E falar Que isso é uma Lâmia Vassala Então A gente vai fazer isso Espero que venham Os exércitos fortes Assim também Pra quando eu For meu vassalo Porque parece que Quando vira meu vassalo Esquece como é que joga Né Não Mãos sangrentas Maldito Belegar Veja a hora de livrar a montanha dos nanicos aqui E a gente poder tacar o Império livremente Pra ganhar dinheiro Olha as pilhagens que maravilha, ganhei 6 mil em uma cidade Aí é demais, hein Duvido que esses exercícios Tu perdia pras unidades que eles tinham Tem nada na exército deles, é 8 unidades Pergunta se meu vassalo arco vai destruir a rebelião De caras da caraca pra mim Seria muito bom Mas eu preciso devastar a Kendorf Quem sabe até construir uma fortificação ali Onde você tá indo, meu querido? Você tá ganhando ouro aí, então eu espero que você crie exércitos muito bons Tá, meu arco foi destruído Infelizmente Alavancão O mais tapado dos gobos consegue operar uma máquina de guerra Se ela tiver uma alavanca grande o suficiente para as mãos A raquítica deles puxar Caraca Aí, vamos pra Migdal Vamos bagar o baraco de novo Melhor a cidade aqui Eu vou botar a Guarda de Santos aqui, velho Aqui é meu posto de ficar saqueando Gringor A gente alcança a cidade aí, meu querido? Alcança Então tá na hora de Pisar uns mortos aqui, sabe? Que eles vieram me atacar Eu não gostei muito Mas acho que eles só vão entender isso quando eu mostrar pra eles Eu não vou nem pisar com os escritores porque eles não tem arqueiro Então Não se preocupar tanto Eu acho que eu nem preciso do outro exército que tá Num exército auxiliar ali É bom que eu guardo ele pra outra coisa Então vamos lá Ok, eles estão aqui numa cidade tematizada do deserto Eu sinceramente tô com o pé atrás de transformar em vassalo vampiros Porque Mais uma vez, eu sempre disse isso pras pessoas que pediram pra transformar isso aqui em vassalo A corrupção Não me anima de transformar em vassalo Porque quando você é afetado pela corrupção é um saco Ainda mais quando é seu aliado E eu acho que ficaria mais legal fazer a invasão só de orcs mesmo, gente Então eu acho que eu vou só pegar a cidade Me livrar aqui dos vampiros Sério, corrupção é muito chata, velho Não dá pra ficar lidando não Eu não consigo nem andar na província deles Porque eu vou tomar atrição, tá ligado É chato pra caramba isso Então eu vou só destruir, meu gente Peço desculpas aí pros que queriam que transformasse em vassalo Mas eu acho que ficaria melhor na campanha só com orcs Espero que vocês entendam Afinal é o grande o agão do gringor aqui, né velho Nada mais justo É... Bom, os grandão Vou colocar um aqui, o outro aqui Vocês vão subir junto com essa galera aqui dos heróis Esse rapaz fica aqui Acho que é isso Vamos começar Pausa Gringor sobe aqui Borgut sobe aqui Vocês aqui Vocês aqui 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 Aí você que se aproxima pra subir depois Você aqui Pode atirar nessa galera aqui Pode atirar nessa guarda da tumba aqui Você se aproxima pra subir com o gringor Você aqui 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 E aqui E aqui E a toa deles está forte Bora Desgraça Hora da vingança Aí Um tiro Arregaçou Tem quase certeza que você tem alcance Com minhas toas aqui Minhas catapultas Quer dizer O local já valendo na frente Pra servir de escudo Até que a gente Contagole aqui O muro Bora Bora Gringor Ninguém esmaga Nosso rapaz E fica por isso mesmo Isso é uma lição Que eles vão aprender O que você tem pra mim Aí Vou esperar todo mundo Opa Tá jogando Parasite Espiritual Cadê você Ah é Essa vampira aqui Gringor Vem pegar ela Essas magias covardes Aí Um bug da escada É ainda mais triste Quando você Manda um monte de unidade Gringor Vem pegar ela Aqui Vamos mandar o ar Pra todo mundo Aqui Tá todo mundo subindo Aí nos muros Então é bom Eles tem um bônus De ataque Arque negro Sobe aqui Run boys Tá catapulta Vamos mirar Guarda da tumba Lá dentro Vocês aqui Nesse Se conseguir Lembra que não vai Perseguir ninguém A vampira Tá quase morrendo Se o gringor Não matar O borgo te mata Viu gringor Que ninguém vai ficar dando Parasite Espiritual A mim não Finalmente os orcs negros Colocaram ali A escada Que eu pedi Então a guarda da tumba Vem aqui com todos Nos nossos rapazes Como assim Ela passou de vocês Dois Gente Meu deus Mata essa vampira Diga meu nome Tá tirando esse carnissai Daqui Que tem muita gente Aglomerada Aqui Na verdade Tirando esse aqui Que é mais fácil Pra vocês E vocês Tirando esse aqui Agora a tumba de vida Cheia Tá vamos nominar As muralhas Aqui primeiro Javaleiros E quebrar o portão Será que essa vampira Aqui Ela tem o poder Da vince negra Dos x-men Ela ataca Vestos grupos Tá demais Vamos atirar um pouco Na cavalaria deles Ali Nos horrores Da cripta Agora Na verdade Vocês podem atirar Essa guarda da tumba Que tá ali dentro Tá As carnes Saia Ele aqui Brigar com Minha Meus orques Negros Não é o melhor Adversário Pra vocês Gente Finalmente Tá derretendo Essa vampira Chata Mas ainda Jogou uma magia Pra Não morrer Sem fazer mais chatice Mais um Wai Pra vocês Eu realmente Não gostaria De perder Meus orques Grandão Aqui Mas dando Perfurante É complicada Eu não posso Perder mais De três Unidades Senão Meu exército Auxiliar Vai sumir Agora A tumba Olha Atrás Vocês Podem mirar Nela Quanto mais A gente Matar Melhor Vamos descer O segundo Maior Mais durão Junto Com o Gringor Você Também pode Descer Orques Negros É só É só Para Distrair Eles Para Nos Cavalaria Flanquear Depois Tá Vamos Flanquear Ali Já que Eles Estão Indo Para o Mesmo Grupo A gente Aproveita Você Vem Ajudar Aqui Porque Tem Muito Grupo Aqui Ainda Guarda A tumba Mas Já matamos Mais da Metade E Vocês Agora Também Vem Flanquear Aqui Eita Cuidado Que a pedra Tá Caindo Aí Pega Agora Eles pedem Arreigo Aqui Já Tem Mais Um Y 40 Segundos Só Mata Esse Grupo Aí Para A gente Flanquear Aquele Grupo De Armas Grandes Ali Do Lado Também O que Tá Vendo Aqui Mais Guarda Da Tumba Caraca Quantos Grupos Vocês Têm Isso Aqui Mãe Muita Guarda Da Tumba Véio Ainda Tem Outra Parada Ali Ó Outra Aqui Cacete Mano Tá Vem Aqui Pega Essa Guarda Da Tumba Aqui Javaleiros Javaleiros Vem Vem Pra Cá Aqui Zumbi 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 Né Já Matou Vem Aqui Tem Mais Ninguém Nesse Grupo Só Vai Lá Funquear Aquela Galera Ali Vem Mais Pra Cá Javaleiros Só Pegar Uma Posição Boa Gringor Vem Ajudar Aqui E E E E E E Pode Fonquear O Zumbi Mas vai Já que Eles Estão Vindo Pra Cima Você Tem Que Matar Até Fazer Todos Eles Sumirem Mais Um A Para Todo Mundo Aí E 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 Vocês Vem Aqui Ajudar Vocês Fica Bem Escondidinho Aqui Não Quero Perder Vocês Fica Acho que Já perdi Porque Tem Sete E E E E Vem Vem Descer Vamos descer aqui Uns rapazes De lança Agora Temos uns monstros Pra matar Ali Pode descer Você também Um Orque De cada lado Pra dar Apoio Javaleiros Acho que Já foram Muito Últimos Aqui Você Você que Tá Vem Tá vindo Mais Gente Ali Na real Pra gente Bater Né Gringor Aqui é tua Você E os Orques Negros Dois Grupos Ali Esse Cara Não Cansa Realmente Eles Não Cansa Porque Estou com Mod Que Não Deixam Mas Não É Esse Sentido Da Palavra O que Quer dizer Quantos Falta 400 Ok Sabia que Não é Uma batalha Fácil Matar Morto Vivo É Sempre Difícil Que Eu Seu Exército Câncer Dele Não Pelo Menos Na Minha Coletânea O Que É O Jeito Certo De Ser Ia Ser Legal Se Tivesse Uma Facção Com Um Modelo De Morto Vivo De Orque Aí Vai ser Mais Legal De Subjulgar Porque Fala Você Vai Ser Meu Vassalo E Você Vai Reanimar Todos Os Rapazes Que Moe Para Me Servir Só Que Não Tem É Só Humano Aí Perde a Graça Então Vim Pra Cá Quero Que Se Flanque O Outro Grupo Desistiu Aparentemente Desistiu Vem 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 Atenção dos monstrinhos Pega Gringor, pega, 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 vai, tá quase, tô Vem brigar comigo Não querem brigar comigo Vamos focar nos horrores da cripta do outro lado ali Tá, Borgoots vai ficar aqui no meio só pra... aquele apoio moral Esse já perdeu muita vida batendo essa galera perfurante, esse matou quantos? 148? É, tá bom, Gringor matou 186 Espera bem menos na real Vamos se aproximar, até esses horrores da cripta decidi vir brigar com a gente Pronto, já vieram já Pelo menos uns grupos né Vamo lá rapazes Espeta a bundinha deles Vieram ou não vieram né Desistiram de novo Só colocar uns orcs neles aqui pra... Ajudar na formação Tem que fazer na parcimônia aqui do circo A gente é orc mas... Eu não sou Vieram de novo pra cima aqui e desistiram Caraca, outra guarda da tumba você tá brincando comigo cara Não é possível velho Como é que vocês tem que tentar guarda da tumba meu filho? Hummm Vão espíritos né, podem ser preocupantes Calma lá Calma lá Tô espeseirando o Gringor vem aqui Porque ele que vai bater mais nessa guarda da tumba aí Calma lá câmera Dá uma acelerada aqui porque o Gringor tá enrolando muito pra chegar aqui Tá, vem pra cá vocês Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês, horrores da cripta Cavaleiros negros Eu quero ver o Gringor Ah então todo mundo vai bater aqui nessa galera aqui velho Vamo lá Os morcegos aparentemente acordaram Manda Ataque os gatos Ataque os gatos Ataque os gatos Lá vem os uns espíritos não Tão parado lá ainda Os uns espíritos fariam a diferença se eles tivessem usados na muralha Mas a máquina não usa Ae Gringor, baixa neles aí mano Ae Lá vem o A Atenção 3 2 1 Pou Todo mundo catar cor pra cor Vamo lá gente, arregaça Agora é a hora que vocês desistem 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 A roupa deles com a coloração branca fica muito louco né Mata Parece ficar melhor ainda Javaleiros vem aqui Vem aqui Tá Tá quase indo Não sei que a batalha demorou muito 15 minutos pelo que eu tô vendo aqui em cima né Mas tem que fazer direito né Dá pra jogar de qualquer jeito A gente não tem duas mil horas de Warhammer Pra fazer tanta merda né Eu faço algumas Mas algumas a gente consegue evitar Só foi uma na testa aqui Desiste meu querido Tem mais um grupo aqui de horrores da cripta Tem o de guarda da tumba ali também Mas vamos pegar esse do horrores da cripta Que o da guarda da tumba tá perdidaça ali Que o da varrores da funda tá perdida Mandaram os cavaleiros Ah... é que eu tô atacando lá do outro lado né Ok A gente vai franquear aqui agora Cesouros da cripta Mandaram os Vanspires aqui também pra ajudar os cavaleiros Vamos lá, vai ser sessão antigrande Vocês vão fazer a diferença aqui também Planqueados Lá vem a guarda da tumba Gringor, é com você A guarda da tumba não quer lutar, ela já desistiu Ela já desistiu Antes do exército Borgold, chega aí Até tem tempo de você descansar e parar O general dele chegou aqui também, mas o exército inteiro já está desistindo Então acho que ele vai derreter em instantes De qualquer forma eu vou usar o ar aqui e é isso aí Vem pra cá você, derreteu Finalmente Só o general deles ainda que está confuso no que está acontecendo O exército inteiro morreu aqui Ele nem realizou Agora sim morreu Ufa Isso aí Ok, perdi só um orc grandão infelizmente Então como eu disse gente, pelo motivo de corrupção não vai muito ajudar aqui a minha conquista mundial né Mas eu vou pilhar pra começar a pegar esse 20 mil aqui Que com certeza vou querer Pingente depinador de pombos O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras Spoilador, enquanto que a joia dos mortos e dos moribundos pegue as paracês Saqueou vários povoados Tá, eu vou mandar esse meu exército vir aqui agora Atacar aqui Provavelmente ele vai pegar a cidade Você pode vir pra cá Agora com esse pouquinho de dinheiro que eu tenho aí né Será que vai dar pra fazer alguma coisa? Sucesso crítico Tchau pra você meu querido Aí morreu de vez Tá, pesquisa Vamos colocar aqui agora Que eu vou ter que passar o turno mais uma vez ainda antes de encerrar Pra começar já a próxima parte com o movimento Você sabe que eu gosto de fazer isso Por isso que eu não encerrei o vídeo ainda Cara com oito picos Vamos gastar aqui pra deixar a muralha no máximo Melhor isso daqui Aqui vamos construir o tesouro Aqui no maciço do granito vamos colocar aqui Obediência Pode ser obediência Aqui da imaculada também Se bem que seria melhor focar uma coisa de recrutamento Vamos colocar aqui Pode ser os squigs Que aí eu qualquer coisa recruto pro exército desse cara aqui Pode precisar crescimento Melhoria de povoada aqui Vamos pesquisar em Sofrimento de valaia Pra liberar nível 4 desse negócio aqui Montei a sombrinha ainda só no próximo turno Aqui no compensa melhorar porque não vai dar pra fazer nada Caras a caraca ainda Meu vassal não se mexeu Parece que morreu aqui Vamos colocar a muralha aqui Caragdron E melhora o crescimento aqui Pra melhorar a penhasco negro logo Que tá difícil Tá Cerro aqui o turno Foi uma pilhagem muito gostosa De receber 21 mil Beleza Facção destruída Tropa da prata E agora não sofro a atrição De andar nessa região aqui Excelente E tem mais um povoado com joias Eu tô pensando em pegar as regiões aqui do Kruger E entregar tudo na mão Da facção de Aracnus aqui Aí ele fica todo com esse extremo leste do mapa aqui Do sudeste no caso Mas essa região ali da tropa da prata Eu vou ficar comigo Por causa das joias Que eu preciso de mais exércitos Então eu vou destruir a Kalida também Pra que ela não resolva dar a louca Depois me atacar nas minhas costas Com seis exércitos Então é melhor já destruir ela Eu queria muito entender o que aconteceu com o Rui Poder Porque eles bugaram ali Eles estão parados com aquele exército ali Os Ogófos ele não Porque toda hora eles estão sendo atacados Na colina de Varim Que eles estão colocando exército ali Mas o exército mais pra baixo Toda hora eles estão ficando parados Eu devia ter colocado o mod na coletânea Que deixa os Orcs negociar Aí eu faria acordo comercial Com os meus vassalos Ó Ó Aê Caramba Isso aí Vamos ganhar XP Provavelmente a Verlante vai atacar vocês Com a colina de Varimka ali Mas tá de boa Quase declarando guerra no Cetaca Pra você pegar Galbarazza aí Gorbad Tá A Copa de Prato destruída Vai ter Rebelião no Vale do Sepulcral Que aí encara Gerrude Tá aqui Que é isso aqui Sentinelas Sentinelas se expandiram Que? Que? As sentinelas nunca se expandem Véio Hã? Caraca Eu sou o melhor do melhor do mundo Em fazer acontecer Com situações inusitadas Nas minhas campanhas É sério Bom gente Eu vou encerrar essa parte por aqui Que o vídeo já tá gigante Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não tiver inscrito Lembrando que Como eu disse Eu não quis pegar aqui O vassalo de Tocopa de Prata Porque O intuito é fazer uma invasão Só de Orcs Pra ficar mais legal Tem a invasão do caos Eu tô fazendo a invasão dos Orcs Então Tem que se formar um vampiro Que não tenha Formato de Orc Fica sem graça Eu sei que eles usam Corpos de várias facções Pra O seu exército Ficar reanimando A galera que morre na região Só que infelizmente No jogo A gente só tem Modelos de Império Nas unidades dos mortos-vivos Eu adoraria Ter um exército Que seja focado em monstros De vampiros Falando que serve o Gringor Mas é bem difícil Que a máquina Vai for montar um exército Só de monstros Então Fica meio zoado Se fosse um co-op Até a gente consegue engolir Ah tá Você vai fazer o exército Aí você trabalha pro Gringor Mas não tem como fazer No single player Então espero que vocês entendam Por que eu não quis Transformar um avassalo E não fiquem chateados A invasão vai continuar com tudo Com os nossos orcs Afinal é só isso que a gente precisa Não precisamos de outras raças Que não sejam orcs Pra servir a gente Então vejo vocês na próxima parte Da campanha do Gringor Pele de Ferro E tchau